A CIDADE NO BRASIL 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 We need to bring the rangers across all the border, villages and towns. And we need to sensitize our people to stop. It's un-Islamic for you to wait and be killed. Because you get it. It's un-Islamic. We took a book. Everybody is blaming somebody. Ah, it is the fault of the government. Ah, it is the fault of the president. The police are not doing anything. Believe me and me, they are doing a lot. We who are on the ground, we know what the police are going through. We know what the military are going through. Let us all accept the fact that we have a problem. And the problem happening in Laila affects somebody in ECO. Of course. In Laila. Because if you don't stop it in Laila, it will guarantee the economy. If you start in Badangare, if you don't stop it, it will guarantee the economy. If you don't stop it, it will guarantee the economy. If you don't stop it, if you don't stop it. Ele é a sua família. Mas você é um limite. O que é 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 o que é. Então, eu vou pedir a todos nós. Que é algo que eu vou fazer. Deleza, um lugar para a parte de uma área. O que é 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 o que é? Eu quero dizer que é o que é o que é o que é? Acho que, agora... Não, não eu tenho ... Se eu fizer isso. Eu vou dizer que é o que é o que é o que é o que é, Eu vou dizer que é o que é o que é. Eu vou dizer que é o que é que vai me tentar fazer. Se não se derramar de pessoas, se não derramar, 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 eles vão te matar e destruir a casa. ... E para nós, essa comunidade, as Mosexas, nós sabemos que é unidade de ser humano. É um grande sereno. Se não, se não, se não, se não, se não, se não, se não. Então, nós, 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 O que é o último? 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 O uh. O! O último? O primero? e a sociedade está mudando, as situações estão mudando, e a sociedade está mudando, e a gente está mudando, e a gente está mudando. E outra questão, alguns dos Fulani, afro-líquos, os países estão chegando em Nigeria, em milhares, sem controle. E quando eles saemam de Nigeria, eles viram de Nigeria, eles viram com a força para proteger eles mesmos, e também, eles viram para importar a força de força em Nicaria. Nós todos conhecemos que eles não têm a comida para a cata, eles estão em qualquer lugar, a cata-economia. A problema começou com os famosos. Nada foi feito. Nós tínhamos a fazer a limão de coros, para revisitar essa questão. para a cata-economia, 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 para a cata-economia. Mas, sim, é tudo consequência. E Nigeria é um maior shareholder. Nós devemos olhar para isso. Isso é uma agenda. E aí, nós vamos ter que vermos, até a cata-economia, para a cata-economia, para a cata-economia, para a cata-economia. Algumas disseram, que não, que devemos ter feito, porque isso está criando muitos problemas, muitos problemas. Sim, nós queremos proteger os Flores, para a cata-economia, mas que devemos proteger os Flores, que devemos proteger os Flores, de forma que eles possam ser usados. Eles possam ser usados. Eles possam ser usados para Nigeria. A hustman é uma pessoa que não sucede em quebrar que não o desafio, e que ele não sucede em quebrar que ele. Nós temos que ver色. Porque a hustman com hundreds de cartões, você não pode chamar ele uma mulher, porque ele está vindo com uma moto e uma máquina. E um carro, ele está vindo. Ele está vindo com uma terra. E aí, você não pode chamar ele Então, a man que está enjoying a vida, que não está infectada por pobreza, que está traindo de outro lado de este país para o outro lado de este país, é um pobreza. Olha os seus shoes, olha os seus dressos, olha os seus body. Então, nós temos que bre que isso, se nós temos que sujeitar. Então, que o Cato Gras Doinko já graduou em Kirinari. Kirinari graduou em Banditari, por que o outro lado. Então, você pode ver o problema. A husband, a forestry, alguns deles foram born in the forest, e, portanto, eles eram a lords da forest. Estas florestas são um fenômeno natural, que são permitidos para o ecossistema, para o planeta, mas por causa da negligência, agora estes florestas combateram também com bandas. O que os pobres são um novo, os pobres são mais de tamanho. Eu tenho certeza que os pobres são mais de tamanho deste país. E nós não conseguimos fazer isso. Então, o primeiro desafio é que nós vamos nos cairmos de reclamarmos a nossa floresta sem ser habita por bandas. Nós concordamos que 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 nós concordamos. Então, se nós agregamos, como podemos fazer isso? Nós precisamos ter dados. O que você tem que fazer? Nós precisamos ter dados. Nós precisamos ter dados de tecnologia. Nós tentamos fazer isso em Falgore Forest. Falgore Forest é uma das maiores forças de Nigeria. Mas hoje em Cano State, mesmo que um bairro flamando em Falgore Forest, nós vemos isso. Nós vemos, along com a road, nós vemos checkpoints quando os policiais estão chegando. Da minha oficina, da oficina da polícia, da oficina da direita da SSS, da polícia, da polícia, da polícia. E, também, nós temos conseguido com a grande infraestrutura para a militação de treinamento na polícia, na polícia, que os policiais estão treinando a militação de militações. Então, o que eu estou tentando dizer é que, esta polícia, se a todo, nós estamos trabalhando com os fatos e planos, nós devemos examinar e ver, em cada polícia, o que nós podemos fazer para fazer o nosso próprio. Não que os bandidos. Isso é uma parte. Sim, nós dizemos, que a segurança é todo, é tudo. Mas, eu digo, que a segurança é todo, é tudo, que a segurança é todo, é tudo. É tudo. É tudo. É tudo. Então, há tudo. Há tudo. Há tudo. Acoba e tudo. É tudo. O trabalho é tudo. Oина é todo o direito. Claro, madora é o motivo. Mas todos nós temos umaлюдência como gráfica strictly. Se tem uma Federal Fianna? Se precisamos provar a provincial local brasileira? Filipe, nacionalismo e local government. Como far há de envolver comunidades em segurança pela segurança da nção? Como far há de valor informação para as segurança de segurança? Hoje é o bello que não é o respeito da segurança da segurança que você tem. Sim, isso acontece. Mas informação é a cláudia para a coordenação. Então, nós devemos voltar para o grande modo de cada cidade, e isso é possível. A quantidade de homens que nós conhecemos na Nigéria, em Cano State, usamos o modelo de estatística, o modelo de estatística. Nós temos a data de todos os homens em Cano State, incluindo o número de filhos, incluindo o número de filhos, incluindo o número de filhos que são educados ou não. Então, as comunidades devem ser envolvido, e devem ser comunidade de policiais. Eu tenho certeza que o Ministro da Polícia sabe como isso vai ter, se desenvolve-se em instituição. Comunidade de policiais, o Ministro da Polícia, o Ministro da Polícia, então, meus queridos, nós estamos aqui para condôl vocês, e para vocês, e para vocês, para nós, para nos nossos corpos, para que nós possamos enfrentar essa problema. que nós possamos enfrentar essa problema. Obrigado. Obrigado. . . . . . . . é uma força mais boa para os benefícios. É uma grande honra para a delegacia do Número State Governors Forum, com a Comitê-Namissaria, com a Comitê-Namissaria de Cairnão, e a very popular autoridade que o governo e o povo de Estado E aí A very respected gentleman, a very nice, promising young man, who has done his best to the States and let his life, but whose life was taken passlessly by some callous people. I'm sure, but what I want to talk about was that. Resilience is, honestly, we are supposed to meet you in South Florida. If we have been, at Massachusetts, we are supposed to meet you in South Florida. Proceed to be unwelcome. When it was here, he gave you one assignment with the other. So we decided to maybe have this little audience with you to share the feeling that you have with what's happening. Not only in South Florida, but in all of our other states. Except maybe, maybe only in South Florida, and in South Florida, and in North West. I'm happy, your senses, that we talked frankly, honestly, and as always, in a very leadership manner, of being candid and honest level. I guess, lastly, before I acknowledge and maybe say a few words, let me, the people who are sitting here with us. similar in South Florida, a resistance in the U.S. I am a cold Mother,. I have Santa Abraham who is raised in the U.S. where it very hard-heated zone of our city. Ele é o presidente do país. Ele é o presidente do país. Ele é o presidente do país. Ele é antes do país e que a comunicaçãoします, ele estão encontrandoivistas independentistas. O que é isso? O que é isso? Brisebeu, o isnê o qual você tem, você tem que ter uma jovem brisele. Você tem que ter um sonho e coadar o que você tem um desenho. O que você tem um sonho de rattirnando 5 segundos. O executor do grupo do grupo do grupo das passaram. O que você tem que ter uma jovem com a jovem que vai chegar a Jibo? o mundo, se uma parte do seu corpo, o seu corpo é infectado, e não há dúvida sobre isso. Não há tempo para fazer o texto, mas eu estou muito feliz com esses dois líderes. O que eles têm falado, eu acho que o que eles têm falado. Além disso, eu acho que o approach deve ser modificado. Porque eu estou dizendo que o o que eles têm falado é um problema. O que eles têm falado é um problema. Eu quero agradecer e agradecer e agradecer ao nosso movimento. Tudo bem? Eu quero agradecer a todos os que carem para ouvir. Um exemplo... Eu acho que ele antes enviou a former IG para a Assembleia E eu disse que a IG, o que eu estou, porque as pessoas, as pessoas que estão tomando, porque nós vamos ficar hoje, nós vamos para 3 meses, nós vamos para o próximo mês, e então, o que nós estamos, nós vamos repel, é repel. Nós devemos fazer o que nós estamos, mas não repelos. Não é uma ofensa. Então, ele não tem uma coisa que tem que fazer, mas tem uma coisa que tem que fazer. Quando há uma série de maisques de riquezas em Alambara, o cara que você vê, tem que ser mais de 100,000 pessoas que são mobilizados por isso. Ele tem que ter mais de 3,000 pessoas que estão em Catalina. Isso não é appropriate. Nós temos uma força de mobilização para a fim do país, porque nós podemos fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. E isso pode ser feito. Nós temos três pequenas pobres em nosso zona. A antemoração, a antemoração, a planta antemoração, a planta de um campo e a cultura. A planta de um campo e a planta de uma planta. Mas isso é uma terra. Isso pode ser um tipo de ramas para dois anos. É muito importante. Então, eu acho que é muito fair que a gente tem que se dizer que a líderes, tem uma forma de um outro para discutir esse assunto. Sino e honesto, que a solução pode ser feita. Nós temos falado, tudo está em mente. E nós não temos nenhum ideia agora. O que nós temos o que nós estamos esperando, o que nós estamos esperando, o que nós estamos esperando. No amount of money can solve this problem until there is determination to take the right and go for action. O Prime Minister Assembly, o 21-21-21 budget has given enough support to our social agencies and the president also equally let us say that about 1 trillion to support our social agencies to overcome this nationwide. So, it's not that amount of money it is the approach it is a commitment it is a determination that can take us to the promised land and to ensure peace safety where everybody can sleep with peace or two eyes closed. Unlike what may happen now. Even as a governor, one of the most trouble I have understood is the most fear of being attacked. if a governor can be fear of being attacked with one of the only person who is riding a motorcycle or a donkey or a camel or whatever it is. This peer must be moved. It must be moved by our present place and our commitment to lose rights of all of us. One area that must be addressed is the area trying to identify the informants and report them to the student agencies because in each community there are people who are benefiting for this battery in the name of the informants the members of the community some of the communities most of them are known but they are not being exposed because the people are afraid if they are frozen they will come back and the police will lose them and they will come back kill them. Anyway that may not exceed which I have done here today. We will come back and once a formally again thank our government for Northwest towards our solidarity with our commitment against the institutions and the nationalities is based on our zone and by touching the entire country. Nirmati Allah He was a character and the most important thing to do the right thing that meant it is a matter of days or weeks all these scrutinaries will be a matter of history and being put behind us. as a country that has the capacity to do more than this many of us many of us are alive we will put a bloody 5-10-month civil war people from some people went to a fort there are three parts and won that battle what now what now when one one again one it can be done it can be done it can be done finally let me pray Almighty Allah who has has made power to suffer all those evil men and women who are doing these atrocities men help us to identify them deal with them overcome them and put all those stories men happiness behind us we have suffered enough we have suffered enough we have suffered enough we have listened enough most of the events in the last week people were russians like ghosts even 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 not even so that one has never seen in his lifetime we will see in the past maybe one past or two past but not all bunch of people russians like taking it is tragic it is most callous and it is most unacceptable finally the yes i wish you go through with all that you are doing i wish you and your tourists to journey up to our destinations all of us here ghost gardens and masses at four times assalamu alaykum thank you thank you thank you Eu quero ver isso.